Eu já fui em academia que os caras eram, pô, só na guarda-aranha, eu já tinha um antídoto. Ah, guarda-laço, eu tinha um antídoto. Ah, não sei o que, eu tinha um antídoto. Porque você vai criando antídotos. Ah, o outro é X. Pô, teve uma época que eu ficava direto treinando só X. Então eu comecei a fazer específicos em função desse tipo de jogos, que quando você vai e o cara só trabalha aquilo, você mata o jogo e o cara fica perdido. O cara é duro pra caramba, mas ele fica perdido porque ele não imagina que alguém fez um antídoto pra aquela doença. Sim. Como se fosse assim, entendeu? Cara, eu tive várias... Pô, eu nunca me esqueço uma vez, eu comecei a treinar direto com o Davi, né, cara? Porque o jogo dele, por ele ser muito grande, eu treinava com um cara muito pequeno, simbiotipo tipo teu, que é difícil pro cara que é comprido, porque a gente, qualquer movimento, abre espaço. Vocês são muito compactos. Então pra eu treinar, se eu treinar contigo todo dia, eu pegar um cara grande, irmão, eu entro fácil. Porque eu tenho que achar buraco em você, pô. Como é que eu vou achar buraco em você? Então esse treino me faz ficar além do limite. E o Davi sempre foi um cara tão duro que ele era excelente no ataque. Mas o sistema defensivo dele não era tanto. E eu já quando comecei, eu comecei com o sistema defensivo só. Por quê? Porque eu era alvo, bicho. Ninguém chegava lá em casa, ah, Paulo Zulu, quero treinar. Chegávamos malucos lá pagando pra ver. Então eu me colocava às vezes em situações delicadas pra exatamente perder o medo. perder o ego de te bater, pô, fui amassado, beleza. Vamos de novo, vamos de novo. Até, pô, aprendi, pode vir, irmão. Pode pegar, vou sair. É técnica. Existe o movimento técnico. Você aprendeu ele, se não tá no talo, você sai. Sim. Entendeu? Então isso foi vendo que o limite é dado por você também. E se você acha que você é o cara, vai vir outro que vai te atropelar. E vai vir outro que vai atropelar, aquele que te atropelou. E essa continuidade faz você falar, cara, o melhor é brincar mesmo. Sim. Trocar informação, brincar, ter amigos. Porque no jiu-jitsu, cara, por ter esse contato, essa intimidade, você acaba ficando amigo de verdade. Você cria um elo familiar. Porque você vê a índole do cara no treino. Sim. Você sente. Quando o cara é um cara maneiro, você vê que ele vem de boa, ele quer, pô, ele tá ali com você. É um jogo de xadrez. Sozinho ele não joga. Sim. Mas quando o cara não tem uma índole legal, ele vem pra machucar, ele vem pra provar que ele é o monstro do pântano. Pra quê, cara? Entendeu? Eu já tive várias situações. Como a vida. Exatamente. É como a vida. Então você tem que, como você falou, André, tem que lidar com isso. E eu consegui lidar com isso muito bem o tempo todo. Nunca tive problema nenhum. Cara, graças a Deus, sempre no maior respeito. E como eu nunca tive aquela coisa da bandeira, fincada, não sou de fulano. Não. Tem aquela música, eu sou de todo mundo, todo mundo me quer bem. Eu acho que isso aqui é bacana. Porque aí você abre o seu horizonte no sentido de, você pode ir pro De La Riva, pode ir pra Guarda-Aranha, pode ir pra não sei o que. Pode ir pra todos os estilos que cada mestre tem e fazer um jogo com cartinhas na manga. Que é legal isso. Porque eu já fui em academia que os caras eram, pô, só na Guarda-Aranha. Eu já tinha um antídoto. Ah, Guarda-Laço, eu tinha um antídoto. Ah, não sei o que, eu tinha um antídoto. Porque você vai criando antídotos. Ah, o outro é X. Pô, teve uma época que eu ficava direto treinando só X. Então eu comecei a fazer específicos em função desses tipos de jogos. Que quando você vai e o cara só trabalha aquilo, você mata o jogo e o cara fica perdido. O cara é duro pra caramba, mas ele fica perdido porque ele não imagina que alguém fez um antídoto pra aquela doença. Sim. Como se fosse assim, entendeu? Sim. Então eu vi que o Jiu Jitsu é muito mais do que o simples campeonato, o simples ego. E outra coisa, a gente acaba virando exemplo, né, cara? Total. As pessoas veem, por exemplo, você, cara, você é um cara que quem olha, porra, a orelha dele toda quebrada, porra, impõe o maior respeito. A real é essa, André, ninguém fica grilado. Acha que, porra, vai chegar e vai sair socando a cara de todo mundo. Muito pelo contrário. Sim. Nós representamos hoje a arma branca. Exatamente. É, não, e eu acho que dentro dessa formação marcial, né, e até, e não só a marcial, mas a da arte, você falou, muito legal também, né, porque eu acho que você tem essa visão que o Jiu Jitsu é uma arte, né, não é, não é só a parte rígida, não é só a parte da, porra, sou caixa grossa, vou pegar todo mundo. E, e linkando, inclusive, com a vida, né, com filosofia de vida, que eu acho que, de novo, o Jiu Jitsu é uma filosofia de vida. É, a gente aprende, cara, sobre fundamentos importantíssimos pra vida. Uma delas que a gente falou aqui, inclusive, é o respeito, né, o respeito ao outro, o respeito ao ambiente, né, é o respeitar o dojo. Então, assim, é, tem muita coisa que a gente vai aprendendo ao longo do tempo, e talvez cada vez mais com amadurecimento, que é riquíssimo pra vida, porque a luta em si do ganhar ou perder, é, cara, é um, ela é uma vertente rasa desse negócio, né, se você ficar só aí, tem muita gente que fica, né, você vê que próprios, tem muita gente que chega na faixa preta e, às vezes, para. Né, talvez a azul e a preta sejam as faixas que mais da galera para, e tem alguns porquês, né, e, às vezes, entra essa questão de que, porra, ah, eu já, porra, já tô velho, vou lutar com a minha menina, o cara faixa roxa e vai me pegar. Talvez vá mesmo, né, porque, porra, o cara tem mais disposição, o cara tá, porra, tá no áudio, o cara quer mais do que você, enfim, tem um monte de questão aí. Mas isso não significa que o cara tem mais jiu-jitsu que você, né, só porque ele tá te pegando, o treino não tá performando melhor em termos de pontuação, né, porque o jiu-jitsu vai muito além disso aí, e é importante a gente entender isso, porque, biologicamente, isso, faixa roxa, depois ele vai ficar mais fraco também. Com certeza. E se ele só aproveitar a vertente da força ou a vertente física, quando chegar na faixa preta ele vai parar também, né. E se ele só aproveitar a vertente física, quando chegar na faixa preta ele vai ficar mais fraco também, né.